Todo mundo conhece a Virgínia, afinal são mais de 46 milhões de seguidores em apenas uma rede social. Mas caso você tenha ficado em orfe nos últimos tempos, pode ficar tranquilo. Pra começar, a Virgínia é muito mais que influenciadora, é empresária. Casada com o Zé Felipe, tem o Leonardo como sogro e é mãe de duas Marias. Mas já tem o Zé a caminho. Qualquer passinho que ela inventa, rita. A mãe tá muito on. E agora você vai vê-la aqui todo sábado. Porque ela é a nova apresentadora do SBT. Em abril, estreia. Sábado com Virgínia.